O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje, por unanimidade, arquivar duas ações que pediam a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Mas os ministros deram o recado de que o disparo em massa de mensagens será considerado abuso nas eleições de 2022. Por sete votos a zero, os ministros do TSE arquivaram os pedidos da coligação derrotada no segundo turno de 2018 por falta de provas. As ações acusaram a chapa Bolsonaro-Mourão de ter cometido abuso de poder político e econômico por disparos de mensagens em massa em redes sociais durante a campanha eleitoral. O julgamento teve início na terça-feira e foi concluído hoje. Os ministros entenderam que a campanha bolsonarista cometeu ilicitude no uso das ferramentas digitais, mas que não há como comprovar que os disparos em massa foram decisivos para desequilibrar a eleição. Nós não tínhamos nem a prova material do conteúdo dessas mensagens para demonstrar que eram disparos em massa de mensagens que detratavam os adversários, como também não se conseguiu fazer uma associação direta entre a compra desses disparos em massa e a campanha da chapa vencedora. O TSE também definiu que nas eleições do ano que vem, o uso de aplicativos de mensagens instantâneas para realizar disparos em massa promovendo desinformação diretamente por candidato ou em seu benefício e em prejuízo de adversários políticos vai configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. A ideia é que a tese se torne jurisprudência para punir prováveis abusos de redes sociais e aplicativos de mensagens durante a campanha de 2022. A justiça eleitoral não vai tolerar distorções que contaminem o processo eleitoral. Essa é uma decisão para o futuro e nós aqui estamos procurando demarcar os contornos que vão pautar a democracia brasileira e as eleições do próximo ano. O ministro Alexandre de Moraes, que presidirá o TSE nas próximas eleições, afirmou que a justiça eleitoral não será pega de surpresa por milícias digitais em 2022, como aconteceu em 2018. Nós já sabemos como são os mecanismos. Nós já sabemos agora quais as provas rápidas devem ser obtidas, em quanto tempo e como. E não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas. A partir de financiamentos espúrios, não declarados, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que se enfizerem irão para a cadeia. Em outro julgamento, o tribunal decidiu por seis votos a um caçar o mandato do deputado estadual Fernando Francisquine, do PSL do Paraná, eleito em 2018. Ele foi condenado por afirmar em uma live no dia das eleições que as urnas foram fraudadas para impedir eleitores de votarem no então candidato Jair Bolsonaro. Esta é a primeira vez que o TSE caça um mandato por divulgação de fake news sobre o sistema de votação eletrônico. Se a decisão for confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, Francisquine, que informou que vai recorrer, perderá o mandato e ficará inelegível por oito anos. Eu lamento demais esta decisão que afeta mandatos conquistados pela vontade do eleitor. Agora eu reassumo o meu cargo de delegado na Polícia Federal, mas não vou desistir.